Luz do mundo, vieste a terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Pra que que nós temos aqui? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir. Eterno rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste, a terra que criaste, por amor, podes viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vir.